Nossa, gente, eu tô com uma dor aqui na minha perna. Você sabia que nem toda dor na perna é trombose? Mas é um diagnóstico diferencial. E quando que a gente vai desconfiar que a dor na perna é trombose? Principalmente quando essa perna inchar, esquentar ou ficar vermelha, tá? Esses são os principais sintomas que nos fazem desconfiar. Pra gente fazer o diagnóstico, vai fazer um ultrassom, passar um ultrassom na sua perna e aí vai ver se tá entupida ou não tá entupida a veia profunda da perna. A gente tem as tromboses superficiais e a gente tem a trombose venosa profunda. Às vezes é alguma incompetência vascular e é por isso que tá dolorida. E eventualmente pode ser também alguma coisa muscular. Mas o que eu queria conversar com você é que já teve trombose. Queria que você me contasse aqui nos comentários ou gravasse um videozinho, me marcasse lá no Instagram, pra quem não me segue, é o arroba fernandemato. Pra gente conversar um pouquinho mais. E aí dependendo das histórias que vocês contarem, a gente vai fazer uma série de vídeos pra poder espalhar esse conhecimento. Porque eu acho que é muito rica a história de quem já teve uma trombose. Porque ela pode contar nas suas próprias palavras, né? Pra quem não sabe, dentro do termo técnico, o que aconteceu. Trombose é uma doença grave e que tem o potencial de fazer uma embolia que pode ser fatal. Então, por isso eu queria pedir a ajuda de todos vocês. Até mais!